Olá gente, bem-vindo você que está ligadinho aqui no meu canal. Cante a liturgia para você com todo carinho, eu e Diego estamos fazendo esse quadro bonito para você. Roda a vinheta aí, Chiquinho. Belezinha, Diego? Tudo certinho? Tudo certinho, estamos nós aqui de novo para fazer mais um cante a liturgia, nesse sexto domingo da Páscoa, certo? Sexto domingo da Páscoa, o que temos para hoje? O que temos para o sexto domingo da Páscoa? Canto de abertura, Cristo ressuscitou, aleluia. Bonito esse cântico, né? Muito bom. Que tom que está aqui? Ré menor. Ré menor, relativo de? Fá. Fá maior, muito bem. Fá maior tem o si bemol. Tem uma galera que acha que tom maior tem sustenido, tom menor tem bemol. Isso ainda existe. É, não, não. Não é assim que... Não é assim o pensamento, né? Tá errado, né? É, a diferença é a ordem dos tons e semitons. Então, tom maior tem uma sequência de tom e semitom e tom menor tem outra sequência. É, não quer dizer porque... Não quer dizer que tenha sustenido ou bemol. Sustenido ou bemol. Tem que saber direitinho. Gente, não tem outro jeito. Tem que estudar. Tem que estudar e faz parte de estudar a escala, né, Diego? Isso, tem que dar uma escala. A escala musical a gente tem que passar por ela, né? Mas vamos lá? Aqui no nosso quadro Cante a Liturgia, sexto domingo da Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia, o nosso cântico de abertura. Vamos lá. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte com amor, o Senhor ficará para sempre entre nós. Para manter viva a chama, para manter viva a chama, do amor que reside em cada cristão, ao caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Maravilha, gente, gostou desse cântico? Deixa os comentários aí pra gente, tá bom? Agora o nosso cântico de aclamação ao Santo Evangelho, nesse sexto domingo, a antífona é a seguinte. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, tá bom? Mas nós temos antes disso o que, Diego, pra aclamação? Aleluia. Aleluia. Ah, que tom que está esse aleluia, Diego? Dó maior. Então vamos lá, aleluia, dó maior. Dó maior, aleluia. Isso, tom natural, né, Diego? Isso. Maravilha. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, tá bom? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha, gente, vamos mostrar, Diego? Vamos mostrar a nossa surpresa aqui? Eu não sei se está trancado. É, eu acho que... Ih, agora eu não sei. Acho que está... Abre ali pra gente, Diego. Será que tem... Chiquinho, abre ali pra gente, por favor. Temos surpresa aqui a nossa netinha, minha do Chiquinho. Deixa ela, está na escolinha. Deixa ela, põe ela assim de longe. Isso, traz ela aqui. Está no colinho da Dinda. Traz ela pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. A gente vai ficar com 30 horas. É, só rapidinho. Olha lá, só pra todo mundo conhecer a nossa princesa. É a Malu, a Maria Luísa. Oi, Malu. Tudo bom, Malu? Olá. Ela é envergonhosa. Está no colinho da Dinda, né? Está no colinho da Dinda. Beleza, gente? Gente, é só pra você conhecer a Maluzinha. Não é, Maluzinha? Linda. E agora, o nosso cântico do ofertório, Diego. O que nós temos pra canto do ofertório? A vós, Senhor, apresentamos com louvor o pão e o vinho. Aleluia. Tem um pequezinho quebrado aí, né, Diego? No meio dessa música, né? O pão e o vinho. Aleluia. Você faz pra gente esse pedacinho aí, Diego. Tem gente que canta errado ainda. Está aqui, Tom, Diego, essa música. Está um tom maravilhoso. Está na relativa de lá bemol. Olha pra você ver. Então está em fá menor, né, Diego? Olha que beleza. A sonoridade é boa. Mas o tom é muito gostoso de tocar. O tom é. A vós, Senhor, apresentamos com louvor o pão e o vinho. Aleluia. Faz essa parte pra nós, Diego. Faz o favor. O pão e o vinho. No vinho. No vinho. Olha lá. O pão e o vinho. Aleluia. Certinho? Vamos cantar agora, né? Olha lá. A vós, Senhor, apresentamos com louvor o pão e o vinho. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele faz em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos com louvor o pão e o vinho. Aleluia. Certinho? É pra tirar direitinho, gente. Cantar bonito, tá bom? Agora, então, pra encerrar, né, Diego? O nosso cântico da comunhão. Cristo ressuscitou, aleluia. Francine tá dando risada a minha cara aqui, porque ela viu que eu quase não toquei o labemol ali. Olha, Francine, maldosa. Ela tá dando risada a minha cara aqui. Francine, Francine tirançado. Diego, gente, vê se pode um negócio desse. Dá pra anotar. Escuta no vídeo aí, você vai ver que eu toquei um anormal, depois logo em seguida eu pego o labemol. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Nos ensaios acontece aqui e acontece na comunidade também, na hora de tocar, né? E toca a bola pra frente, gente. Depois a gente acerta. É, na próxima vez que eu tocar vai dar certo. Gente, vamos lá, então. Nosso cântico de comunhão. Cristo ressuscitou. Muito bonito esse cântico aqui. Que tom que tá, Diego? Hum, Fá. Fá maior. Fá maior é relativo de? Ré menor. Ré menor. Que tem um? Bemol. Um bemol só. No si bemol. Fá maior tem um si bemol, né? Então vamos tocar, então. Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou. E nós coelhí. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou. E nós coelhí. Aleluia. Aleluia. Certinho, gente? Se você quiser a cifra, se você quiser a partitura, você vai lá no meu Instagram, Ana Valquíria Oficial, nos destaques, encante a liturgia. Você pode dar o print, imprimir, tirar cópia para o pessoal da comunidade, né? E manda também esse vídeo para a sua comunidade, para todo mundo aprender a cantar, tá certo? Obrigada, Diego, pela sua companhia. Obrigada pela sua parceria musical e todo o ensinamento, né? E você também que está ligadinho no meu canal. Ah, antes, se inscreve aí no canal, tá bom? Um grande abraço para você. Até a próxima semana com mais um Cante a Liturgia. Tchau. São momentos de graça e luz Um momento se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está ausente São momentos de graça e luz Um momento se entende